Fala aí pessoal, tudo bem? Eu sou Marcelo Carvalho, estou direto aqui da bancada e da sala da climatização fazendo mais um vídeo aí pra vocês. Pessoal, hoje eu vim trazer essa ferramenta aqui pra vocês que eu comprei lá na China, eu importei de um site. Essa ferramenta é um detector de tensão, pra quem não conhece vou apresentar como ela funciona, porém essa caneta é um pouco diferente. Vou mostrar pra vocês, ela vem nessa caixinha ela também vem com manual o manual dela é inglês mas é muito simples de utilizar pessoal, vou mostrar pra vocês é um detector de tensão tá? Ela mede até mil volts categoria CAT3 pessoal ela é a pilha funciona com duas pilhas 3A aquelas pilhas palito e aí eu vou mostrar na prática como ela funciona, como ela é muito útil aí na hora de fazer uma instalação de um ar-condicionado na hora de conferir aí uma rede elétrica né? E identificar aonde tem fase e aonde tem neutro, aonde tem tensão no fio, beleza? Vou aproveitar vamos testar ela na nossa caixa de ferramenta aí, essa ferramenta aí pra quem não conhece, vou deixar a descrição do vídeo aí, vê aí no canal que tem aí, essa ferramenta é muito funcional e muito legal então vamos lá pessoal, então vamos lá pessoal, como ela funciona? Existem dois botões, muito simples, uma é lanterna, lanterna no escuro aí, pra quem quiser ver, e o outro você liga ela, lanterna qual que é o seu diferencial? É que ela tem uma sequência, baixa e alta tensão como assim? Quando ela tá baixa, ela geralmente tá detectando uma tensão baixa, geralmente é o neutro, né? o neutro geralmente tem em torno aí de 1,73 volts então, na sua aproximação de qualquer tensão que ela ela chega, ela já consegue identificar que tem uma baixa tensão aqui próxima, né? conforme eu vou aproximando e encontro um fio com uma tensão ela mostra esse aqui é um cabo PP eu consigo identificar onde tá passando a fase e o neutro, né? baixa tensão, provavelmente o neutro tá passando por aqui se eu colocar por baixo eu consigo identificar que a fase tá passando por baixo muito legal, né pessoal? vou vir aqui essa tomada aqui, como ela é redonda ela não consegue encaixar lá dentro porém aquelas tomadas retas também que não é fabricada mais, né? ela é utilizada pra esse pra esse bico aqui ela tem uma proteção aqui no bico ele detecta que tem uma tensão baixa porque não tá tão perto da tensão vou fazer aqui no no cabo aqui da cabo aqui ó ó, vamos lá ou é fase ou é neutro aqui é 127 vou mostrar aqui ó é o azul o azul tá no macho então ele tá no fase aqui é neutro e aqui também é neutro porém aqui é neutro, né? e aqui é fase porém um desses cabos aqui que é o marrom o auxiliar, né? ele tá isolado aqui por causa da da botoeira normalmente aberta se eu colocar aqui ele aqui ele vai passar lá ó porque ele tá com a mesma fase do azul macho então ó aqui tem aqui não tem se eu pressionar aqui ela passa a ter ó aqui também eu consigo identificar ó aqui é o neutro do lado de lá é o fase e aí porque eu apertei aqui a botoeira ele pega fase ele pega fase beleza pessoal? uma caneta barata paguei em torno aí de 5 dólares demorou mais ou menos uns 30 dias aí pra quem tiver interessado aí escreve na descrição do vídeo aí que eu indico aí o site que eu comprei beleza? então mais uma ferramenta aí muito útil muito fácil não precisa ficar cortando o cabo pra saber qual é a fase qual é o neutro tem uma lanterna pra te auxiliar no lugar escuro e segue mais uma dica aí pra vocês um vestimento barato pra quem não tem muita pressa pra chegar vale muito a pena beleza pessoal? então quem gostou do vídeo deixe seu like compartilha se não for inscrito se inscreva no canal ativa o sininho de notificação pra sempre receber um novo vídeo aí do canal beleza? então eu fico por aqui fique com Deus um forte abraço e até o próximo vídeo pessoal tchau tchau